Muda a posição da MOV Mano, olha esse jogo como ele tá bonito, cara Sério, a iluminação tá... Mas ficou mais pesadinho o game Aham Ficou mais pesadinho Quer achar parte dele? Achamos Yep Só tinha que fazer alguma coisa, remover esse som de Black Hawk Esse mapa Do Yacht também Tá, mal speed 5 segundos pra inserção A atualização foram 27 gigas Um jogo novo, né Manda salve aí na live pro Alex, salve, bicho Salve Alex, salve É nóis, pai É nóis Eita O rapelzinho tá dando umas bugadinhas de vez em quando Valve tá PC Tem uma câmera da Valve aqui pro corredor Preparar pra explodir Ah... Nossa, não Tá te marcando a porta aí, Ziguela O que? O que? O que? 5 dias cego, cara Pode confiar Caralho, só entregou na mão de Jesus Ai, o que? 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 Vai segurando, né Tá? Nossa, eu tô todo tonto agora Todo tonto Ixi Ixi Tá botando dentro de nós Grenada de fumaça Nossa, mas eu tô todo errado Vai, vai Vai, vai 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 Inimigos neutralizados Meu Deus Você derrubou, maluco Eu derrubei, faz tempo Beleza Olha eu lá, comendo o cu lá Ai Ai, eu vou ver se eu consigo pegar o outro lá Peguei Só acho uma coisa Não vou jogar esse patch aqui Porque tem pouco bug por enquanto Vamos de ela Acho que não ficou cego não, mano Acho que tava de boa lá Não, pior que meu irmão Você pode fazer uma plate Estilo Rambo Saindo de dentro da água, tá ligado? Você joga o bagulho Vai correndo do lado assim O bagulho E aí, ela não fica cega Essa é É, essa é Mas é só com esse gadget Tá ligado? Se tu bangar do lado, ela... Com a bang ela fica? É Ela só não fica cega com o gadget dela É uma bang especial É Proteja as bombas Não, só de ouvir o barulho daquela porra Já é o psicológico Já vai pro salvo Salve, bloco Que nóis Salvado Então, acho que Ele já carrega no início É, esse operador aqui Vai ser forte Ele fica do ladinho também Viu? Vem fudendo Ele fica do que? Não, tá no chão mesmo? A parede tá reforçada Meio shy nesse aqui Ah, e outra coisa galera Você vê? Olha só Você vê que tem um bagulho aqui na tela ali Tá vendo aqui agora? Vamos botar aqui pra você ver É Isso aí você consegue Você espalha pelo mapa Você consegue ver qual lugar que tá entrando Então também funciona como um mapa Se você for pensar 3D Como é que eu tiro aquele bagulho de 900 99 de FPS aqui no lobby? É Cara, eu não uso, não sei É porque tá tudo travando, tá ligado? Eu vou pegar esse Oh Muita porra Agulhas que pararam Porta bloqueada Ô retalha Retalha Ah não tá Porque Ah esse barulhinho é quando recarrega Tá fazendo Tá falando um baixo na live É que eu tava falando do meu vibe Ah não É meu vibe Caralho Mais um aí? Tem, acho que tem Nosso controle aqui Deu um controle de recoil 50 de vida os leds Vou mostrar a velocidade dos novos operadores Mas eu acho que A L1 é 2-2 A do ataque é 3-1 Corrida, rápido Ela, não Ela é 3-1 Ela é 3-1 E os dois de Hong Kong São 2-2 Aí Ela é 3-1 Os dois de Hong Kong 2-2 Tanta coisa que eu já tô até perdido Não Passou ali, filha da puta Aí ó, tomou efeito do meu Oh no, I'm in the space. Ai. Olha só, não precisa tomar o espaço. Ué? Deixa eu ver se tem câmera pra ajudar, pai. Ele pulou aqui do outro modo. Não tem câmera pra ajudar. Eu tenho um na porta, um bagulho na porta. Dread. Venceu? Vencido. What? Será que agora acabou o empate? Tipo, se a defesa dá um 3 no final, por ter a bomba ela ganha? Eu quero ver se tá 2x0 ou 2x1. Aham. 2x0? Não tem uma... Ah! É porque assim, os caras comentaram ontem até... Pode ser mais uma de Jing? Ou tu quer ir? Não. Vai lá, vai lá, vai lá que eu vou de quê? Vou sair 3, 2, 1, fui. Valeu. Os caras comentaram ontem até sobre o empate que rolou, do Júlia Calora na fronteira e falaram, porra, mas não tem lógica. A lógica é tipo, a defesa vencer porque a bomba tá plantada já. Verdade. Mas aí tem a lógica que você matou todo mundo, né? Quem que vai... É, a bomba já tá plantada. A bomba já tá plantada. Precisamos encontrar a bomba. É, acho que acabou o empate, galera. Ali o primeiro cara que eu levei do lado de fora, o que eu fiz? Eu quebrei uma parte da parede e joguei o... o Grants Much Mind dela no meio. Sim. Tipo, o cara nem viu na hora que ele passou. Deus. Não, jogo roubado não, porque realmente faz sentido, né? A bomba já tá plantada. A defesa conseguiu o objetivo. Matou os 5, mesmo que foi trade no final. 5 segundos pra inserção. Acho que foi bug, o retalha matou o primeiro. Mas esse também retalha. Você localizou uma bomba. Atira. Pode conseguir repetir isso daí. Nunca mais. Tipo, eu vou tentar trade agora. Identificador de dispositivos ativos. Se funcionar a bateria, eu localizo. Uma bomba foi avistada. Qual é a distância? Dizendo a bateria. Não podia dar o nome do que que era. Não podia dar o nome do que era. Viva vida, a porra, acabou bem. Rastrando dispositivos e armadilhas. Nossa, tô sendo avistado, como eu tô sendo avistado mano? Onde que tem câmera nessa porra? Do lado da geladeira, continua do lado da geladeira, tá deitada, colocou a câmera pro teto dela. VJ, tá do lado da geladeira deitada, com o cotinho do monitor aí. ai oh to direita vj vc4 ai corre ai ai bota marcando corredor pra voces ig pra voces suas costas 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 queda total ai ta naquele cantinho mesmo ali? ta marcando sua janela ai agachada se for porta ta num drone morreu esta um agente das forças aliadas entendi nada que o Beron tava fazendo velho foco ta 72 de fove eu fico pra caralho eu e ele um ta sala monitor e o outro ta avançado ai restam 15 segundos ele já era Beronha ai tu ficou com medo Beronha do laser né 5 segundos restantes nossa nossos aliados foram eliminados tu viu o efeito do bagulho mano caralho viado uf caralho caralho ninguém fala do retalho uf umazinha de ela você quer que eu vá de 12 com ela né mano não tem nada nessa 12 vamo ver carame farpado a Valc tá bonita mesmo cara meu sub não apareceu na tela tem alguns que não tão aparecendo não sei porque não sei porque tá mas valeu ai Real Madrid podia ser termino de baixar o R6 satisfação pai não apareceu nem no programa então não posso nem replicar aqui cara por algum motivo matei o meu hein defenda a localização das bombas deixa eu ver se lá vem recorde ta bruto recorde ela é alta comunicado os inimigos fecharam uma bomba carame barbaro pro e 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 Preparar para a explosão! Preparar para a explosão! Tentou com o defusador aqui atrás. Pegar uma piroca. Aqui vai ser foda. Não! Fica na puta! Beleza, na hora que eu estava marcando esse melho na parede. O defusador não está mais sob sua guarda. Vai atrás, seu rod. Perdei, hein, crã? O Beronha está jogando controle 100%, cara. Beronha? Está 100%, cara. Caralho, Beronha, você está fazendo a vida. Porra, Beronha, vai! Aperta o shift aí, ô safado! Está jogando controle. Beronha, você está perdido, Beronha. Conversa comigo. O pau está atorando, Beronha. Você está passeando o mapa, seu safado. Ai, cara. Porra, Beronha. Puta merda, mano. Vamos jogar agora. Vamos fazer um bem-bolado aqui. Vamos fazer um bem-bolado. Ventilação? Tá bom? É mesmo? E aí? Nossa, caralho. Larga leve, larga o chumbo aí, mano. Porra, Beronha está louco, filhão. O que está acontecendo? Esse Beronha está doidão de maconha, não é possível. É Bernardo com maconha, não é possível. O nome do Nick do cara. Pode reforçar a munição. Caralho, ele matou 3, velho. Já matou 3, mano. Sei que foi. Foi bom, mas matou. Carregando munição. Preparando as agulhas. Preparando as agulhas. Carregando munições. Vou com a 12 não, galera. Será que não foram operadores da Itália e Portugal? Não tem não. Só mais 10 segundos. 5 e contando. Eles chegam da onde? Ah, galera por trás. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparados a combater. Ah, Beronha, Beronha. Botou uma piroca que dá choque aqui? Botei. Cadê a piroca que dá choque? Eu nem vou conseguir fazer. Sei que eu vou tentar me parar aqui. Mas vou ver. o cara quebrou meu bagulho estão comigo do meu lado, estourando a minha piroca lá do Beronha Lá fora tem um por que estamos vendo funk ai? funciona ou não? está vendo ele fica no minimapa lá, um no retalha, um aqui e outro aqui você consegue ter noção de onde a galera está chegando, só vai pegar uma intel mesmo caramba caramba job please caramba caramba porra fui olhar, quem estava descendo caramba na hora que eu olhei olhei para tu, o cara errou tiros olha era para ser evaporado bora caramba o Beronha é full call o Beronha é deus mais uma ai com ganhar de novo como viu que o Beronha tem a deus e áudio fala alguma coisa no chat ai retalho bora agora o Beronha está bora ganhar bora Beronha caralho bora então Beronha é mito porra, está voando o menino proteja as bombas bora 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 puxando o Callao isso é bonito ele só passa se passar em cima ou se ele passar do ladinho em piaga? só em cima né é mais fácil deixar na maior não me envergonha os operadores ruins não são tão usados porque eles são ruins o bagulho é ruim mesmo infelizmente eles não vieram muito no meta né cara tem que reformular os operadores tudo porque eles não são muito bons não cara a grande pegada é essa bom galera eu vou conseguir mostrar pra vocês esse vermelhado aqui mas quando você sai agora não fica mais tá chegando agora ai ó ó só quanto tempo dá mais aquela vermelhidão ela ali não fica escondida não vai Beronha ebra vou fazer uma coisa Beronha ó tudo bem? aqui o cara não vai ver ó jamais verás e ó presente dos deuses 100% Não, tem uma coisa com o Legend que tem que utilizar né, que é aproveitar o tempo. Ó meus piruzinhos continuam, pisaram meu piruzinho. Tem ai dentro, tá, pisaram meu piruzinho ai, pode estar do lado de fora, na porta da cozinha. Na cara porra, na cara ai. Boa ou não? Dema. Rebonda os carregadores! Foi Ash que pisou no piruzinho, ninguém assiste. Joga sempre que dá. Entrei na mira, não sei se dava pra ver minha cabecinha ali, talvez desse pra ver. Tem na tua frente uma armadilha aí, retardo. Vai no meu outro! Vou tomar um ali. Calma aqui, não tem uma tabada. Eu vou pegar o meu outro. Vamos ganhar mano. O último agente aliado. Boa! Evaporado! Aporei! Deixando o Beronha. É rápido o efeito? Vamos ganhar, Beronha. Uma coisa que você tem que aproveitar com o Legend é que ele vai recarregando o gadget dele. Ele pode jogar até 7, se eu não me engano. 9. A partida toda. A cada tantos segundos ele recarrega. Vamos, Beronha. Safado. Beronha está em choque. Ele falou, está full titado. Está full titado. O cara está bravo que nunca vai sair do seu. Vamos ganhar, caralho. Vamos, Beronha. Safado. Vamos ganhar, Beronhada. Caralho. Pergunte para o Beronha se ele curte Fórmula 1. É isso? Por quê? Beronha é o Nick. Eu não amo de ouvir a Fórmula 1. Vamos, viado. Teu pai. Teu pai. Manda que o cara está... No mesmo lugar. Ô, Beronha, você gosta de Fórmula 1? Não. Tá. Não. Perguntado aqui na live, não sei porquê, mas eu só respondi. É? Por que você joga? Não, só perguntado na live para eu te perguntar. Eu perguntei. Fala, Ostler. Beleza, meu querido? Mais um meizinho aí, cara. Cinco meses. Satisfação. Que melhorou. Você acha que o AI-6 vai melhorar muito para a situação? Com certeza, pai. Você encontrou uma boa... Com certeza. A gente está bem melhor. Confia. Oi, caralho. Oi, caralho. Vai postar o vídeo? Que vídeo, mano? Você está fazendo live? Estou fazendo live. Se tu matar três, agora eu posto. E o título vai ser Beronha é um mito. Vai lá. Caralho, esquece o simulinho. Boa. Vai que vai dar bom, pai. 10% Não, mas está bom. Está dropando os teus aí, ó. Mais ou menos. Está dropando. Olha o oficial, olha. Olha como ele vai. Está aqui na portinha aí, Rabbit. Está na portinha aí. Então, olha só. Dá para fazer uma very good, very nice, bem bolada, little play. Fucking shit, little suck, Paz. Nessa porta aí, nessa porta aí. Está genial. Está aí. Está aí. Olha só, gente. O bombe atrás está água. Não tem ninguém. Beleza. E o sonho vai acabar, hein. Detalha. Vamos ganhar esse jogo. Pega o bombe e vem para cá. Está indo aí. Morre aí, não. Morre aí, não. Só fiz que vai sair. Eu fiz, caralho. Vou quebrar atrás de você. Entrei. Espera aí, pai. Não há trocação não. Vamos lá. Está na trocação aí. Sala avançada. Aí, vai para arrebentar. Relaxa. Corre. Pode correr que eu vou ficar aqui mesmo. Vai. Estou subindo o ônibus. Vou ganhar essa, caralho. Fala trocada, não dá. Olha o que eu faço na smoke, moleque. Olha o flash lá dentro. Uma ameaça ou sair suas costas. Eu estou marcando lá. Resta é um agente das forças inimigas. Pega aí. Valeu. Caralho, botei isso. Por isso que eu sigo é capitão, caralho. Porra. Não, tem que ver o que o... O doc só vem, né? Boa, Beronha. Caralho. Vamos, Beronha. Safado. Vamos ganhar, porra. Beronha BRK 100%. Vamos ganhar, porra. Só isso. Ela vai ganhar, porra. Vamos, porra. Bora, Beronha. Vamos, caralho. Vamos. Duca, duca. Deve de você, rapaz. Qual spot vai pegar? Boa, Beronha é Deus, rapaz. Beronha é Deus. Vamos pegar, caralho. Pega lá embaixo, caralho. Adicionei aí, caralho. Beronha, tem que se comportar pra eu te adicionar. Se comporta. Caralho. Ah, é. O cara só fala caralho. Dá sim, Rafa. Proteja as bombas. É cada comédia que tu encontra. É isso aqui, não é? Isso aqui é... Oi, pai. Tá fazendo live na onde? Na... Azul.tv.barrazion. Tweet, rapaz. Tweet, tweet. Tweet, barra zigueira. Vai lá, dá o like favorito, compartilha. Na moral, porra. Só não vou te adicionar não, hein. Tafada. Tafada. Tu juro, meu Deus. Porra, retalha. Porra, retalha. Nossa, é Deus. Tá Deus, tá Deus. Essa shot 2 é escrota, cara. Ela abre nessa distância isso. Vai ser tempo. Fertam 5 segundos. Depois tem como entrar lá pra ver o vídeo? Tem. Dá pra entrar agora, se você quiser. Preparar pra assar o tio. Agora não tá. Verão é pro Aliga 2016. Isso vai ser massa. Isso. Liga pro celular, mano. Fala pra tua mãe ligar na TV da sala também. Tem que, porra, dar audiência lá, porra. Como que é? Nossa, já tem no monitor, hein. Como que vai entrar no vídeo lá, ó? Twitch.tv barra zigueira. Você vai ver que ele tá jogando ao vivão lá, ao vivão. Eu vou entrar lá. Entra sim. Caralho. Coloca arame farbado. Caralho. 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 Tá legal. Tá de boa aqui. É bom do munição. Tem um porra tirante. Rapid com você. Entra aí. Boa, garoto. 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 Tá tentando me varar. Tá aqui. Marca mais ou menos. Tá aí dentro ou é tá? Ela tá no monitor. A gente tá ali, a gente tá ali, a gente tá ali. Beleza. Vai passar no corredor. Eu tô aqui, filha da puta. Tá. Tá aqui, Sledge. Boa, já levi, irmão. Como que é, zigueira? Tweet, hein? Tweet. Pera aí, pai. Peguei o Sledge. Vai, carai. Tem aqueles lados da porta aqui, pai. Não sei se eu tenho uma rotação pelas costas ou não. Toxinas posicionadas. Quais são as chances de dar certo? Pior corredor aí. Pior corredor, caralho. Morri. Matei. O heróia matou, porra. O heróia, joga muito. Pedal. O seu consério. Vestou jogar muito. Pior que passou aqui sem pisar no meu como? É, fora. Já era. Boa. Pior, cale. Pior pessoal, o heróia. Boa, Beirol. Safado. Vai, Beirol. De que, carai, pra eu entrar no vídeo, porra? Mas não matou três, então num... Não vai ter vídeo. O cara tá de bermuda a cargo no meio do combate, viado. Como o Tech diz, é o praeiro, rapaz. Porra, o cara tá com a ação, estourando, pautorando. Ele já é praeiro. Vai continuar? Vamos. Vamos então, safados.